A Pai do Senhor meus irmãos, Glória a Deus, vamos ler a Bíblia, pegue a sua Bíblia por favor Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do 35 Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 A seguir quem encontrou, diga amém Naquele dia Deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estavam no barco E também havia outros barquinhos com eles Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco De modo que já estava a encher-se Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada Os discípulos os despertaram, dizendo Mestre, não se te dá que pereçamos Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te Então o vento se aquietou e houve grande bonança Você pode dizer amém? Amém Feche os teus olhos, Senhor Fala conosco por intermédio da sua palavra E que o teu nome venha ser glorificado Nós somos comprometidos com a verdade Comprometidos com o teu evangelho E nós queremos ouvir uma palavra do céu Para alimentar a nossa alma e o nosso espírito E que possamos sair daqui transbordando, meu Senhor Se houver alguma potestade maligna Querendo impedir o teu trabalhar Ou tirar a atenção dos teus filhos Nós repreendemos em o nome de Jesus E decretamos o milagre sobre a vida de todos aqueles que vieram aqui Para te adorar esta noite Em nome de Jesus Amém e amém Se assente Glorificando a Jesus Glória a Deus Eu já estava com muita saudade dos irmãos Da igreja E hoje eu vim para ouvir Mas fui surpreendido Para trazer a palavra E eu tenho uma palavra do céu para você aqui esta noite Nós estamos em uma temática muito interessante O pastor Gilson até comentou comigo sobre essa temática Comprometido Comprometido É muito bom a gente ser comprometido E enquanto eu analisava este texto aqui rapidamente E analisando a temática das quintas-feiras Deus ministrou ao meu coração Comprometidos a chegar do outro lado Nós vamos nos comprometer esta noite a chegar do outro lado Alguém pegou e já deu glória a Deus Eu vou melhorar Querendo Satanás ou não Nós chegaremos do outro lado Querendo os teus amigos Tua família ou não Nós chegaremos do outro lado Eu vou melhorar porque você está pegando Querendo essa enfermidade ou não Nós chegaremos do outro lado Querendo a crise ou não Nós chegaremos do outro lado Jefferson Mas não está fácil Oh irmão Deixa Nós chegaremos do outro lado Alguém pode dar glória a Deus aqui esta noite A Bíblia vai dizer Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta Nós vamos ler bastante E analisar bastante este texto Vai dizer assim no versículo 35 Naquele dia Sendo já tarde Disse-lhe Jesus Passemos para o outro lado É Isso aqui é algo extraordinário Por quê? Porque Jesus está vindo de um dia Cheio Um dia corrido Um dia de ministração Está todo mundo cansado Todo mundo exausto Começa ali no capítulo 4 As parábolas Ele vai falar sobre o semeador Vai dar toda a explicação Ou seja É um dia corrido É um dia Cansativo E não tinha irmão Cadeira Para a gente ficar sentando Então a maioria ficava de pé Então Imagine aquele dia Cansativo Exausto O sol sobre a cabeça O sol escaldante A galera toda cansada Aí a Bíblia vai trazer a informação Naquele dia Que dia é esse? Um dia de cansaço Um dia que a gente já não aguenta mais Um dia que a gente quer ir para casa Quer descansar Quer colocar a cabeça no travesseiro Então por isso a informação Naquele dia Que dia? Um dia cansativo Sendo já tarde Ou seja Passou a manhã Passou a tarde É no final da tarde Ou seja O sacrifício É um pouquinho maior É um pouco mais difícil Por quê? Porque é um dia cansativo E no final do dia Vem Jesus dizendo Que tal ir para o outro lado Vamos ser bem sinceros irmão Sempre que Jesus Pedir de você intimidade Pode ter certeza Que ela virá acompanhada De grandes sacrifícios É chegar cansado do trabalho E vir para a igreja É chegar cansado do trabalho E dobrar o joelho para orar É acordar meia hora Antes de ir para o trabalho Para dobrar o joelho E orar ao Senhor E conversar com Ele Alguém está pegando isso aqui Perceba Que não tem intimidade Sem sacrifício Em outras palavras Era Jesus dizendo A gente está cansado O dia foi cansativo O dia está quase terminando Mas quer saber Eu quero convidar vocês Para ir para o outro lado Quem é que topa? Os discípulos imediatamente olharam E falaram Senhor nós estamos aqui E eu primeira coisa Alguém vai pegar de primeira Eu admiro a Jesus Porque Jesus tem esse mistério De convidar as pessoas Para ir para o outro lado Eu vou melhorar Só para você pegar Eu amo a Jesus Porque o ser humano Ele é limitado O ser humano Ele gosta de conhecer Um lado só É um lado só da história É um lado só da moeda É um lado só da... Entendeu? Jesus não Jesus conhece os dois lados sempre Eu vou melhorar a Sueli Lucas Alguém vai pegar a Guga Ó, tem gente que só conhece O lado da negatividade O lado da negatividade Eu não vou Eu não consigo Eu não posso Eu não chego Eu não alcanço Eu não vou estudar Eu não vou conseguir A porta não vai se abrir Jesus está te chamando Para ir para o lado da positividade Vai dar certo Eu consigo Eu chego Será que alguém tem mão Para levantar e dar glória? Tem gente que só conhece O lado da infidelidade Não, eu não vou Porque eu não acredito Nesse negócio Porque eu não vou dizimar Porque eu não vou ofertar Porque eu não sei o que Tatatá, tatatá Que tal conhecer o lado da fidelidade Para você falar? Eu estou sentindo Deus aqui Tem gente que só conhece O lado da cadeira Vem conhecer o lado do banco Tem gente que só conhece O lado da porta Vem conhecer o lado púlpito Tem gente que só conhece Aqui o púlpito E nunca conheceu a porta Tem pessoas que não conhecem Os dois lados da história Jesus esta noite Alguém vai pegar Ele está dizendo Eu conheço Esse teu lado aqui Levantando a mão Para dar glória Mas eu conheço Como está a tua casa Como está a tua família Como está a tua história E eu vou entrar lá Para resolver Se alguém pega essa palavra É de Deus Para você essa noite Eu estou sentindo Deus aqui Então É a importância De conhecer os dois lados Da história Mas vamos lá Naquele dia Dia cansativo Dia cansativo Sendo já tarde Exaustivo Disse-lhe Jesus Quem é que disse Quem é que disse irmão Não, não, não Vamos melhorar Quem é que disse irmão Posso te falar Quem está te convidando Não é teu parente Não, 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 não Quem está convidando Não é o amigo Não é o amigo da empresa Quem está convidando Não é o teu parente Não, 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 não Quem está convidando Manda no céu Manda na terra Manda debaixo da terra É ele quem está propondo É ele quem está propondo Do futebol E vai Se Jesus está te chamando Para ler um pouquinho mais Vai Se Jesus está te chamando Para vir mais na igreja Vem Pode ter certeza Que ele sabe O que vai acontecer E já está tudo preparado Vamos lá Ó Naquele dia Sendo já tarde Disse-lhe Jesus Passemos Para outra margem E isso aqui é interessante Porque no convite Ele já determina Onde a gente vai chegar Eu amo essa igreja Glória Eu vou pregar aí para fora Eu sinto uma saudade De pregar aqui Olha aqui para mim Que eu vou falar de novo No convite Jesus já determina Onde a gente chega Ele olha e diz assim Passemos para o outro lado Ele não diz assim Vamos tentar Pode ser que a gente chegue Não, não, não Jesus é Jesus Passemos para o outro lado Não, meu Jefferson Mas esse negócio de Jesus É meio estranho, né Ele só fala do propósito Ele só faz a promessa Ele não explica o processo Isso é coisa de Deus, irmão Ele não vai te explicar Mas se ele disse Que você vai chegar Ah, já está bom demais Coloca a mão no ombro De quem está do teu lado Eu estou sentindo graça Que essa noite Urabá, cala, machandará Isso, coloca a mão no ombro dele E diga assim para ele Jesus te disse Não, não Ele não pegou Diga Foi Jesus que te disse Você vai chegar Você vai conseguir Você vai receber Eu determino essa noite Alguém pegue essa palavra A glória Vamos lá Naquele dia Sendo já tarde Disse-lhe Jesus Passemos para outra margem Mas eu amo isso aqui Pastor Gil Deixando a multidão Deixando a multidão No três Vamos falar Deixando a multidão Um, dois, três Deixando a multidão Agora só para deixar Quem está do teu lado Meio furioso Fala assim para ele Vai chegar uma hora Que você vai ter que escolher Ou a multidão Ou a multidão Pastor, você vai chegar uma hora Que você vai ter que escolher Ou a tua família Ou a empresa Ou teu ministério Ou a internet Ou a cura Ou ser refém dela Ou viver milagre Ou ficar refém de problema Vou falar mais uma vez Alguém está pegando isso aqui Irmão, é do céu Esse negócio essa noite Vai chegar uma hora Que você vai ter que escolher E posso falar Por que eles são discípulos E se tornaram apóstolos Porque eles fizeram A escolha certa Vou repetir o texto E deixando a multidão Oh glória Oh Jefferson Mas na multidão Eu dou risada Mas a multidão não me cura Oh Jefferson Na multidão Eu tenho um momento de prazer Mas não soluciono O meu problema E deixando a multidão Eu vou com Jesus Para o outro lado Vai ter uma hora Irmão Que a gente vai ter que escolher Vai ter uma hora Irmão Que a gente vai ter que decidir Posso te perguntar Onde está o teu coração Esta noite Porque talvez tem gente Que está aqui 100% entregue Mas tem gente Que talvez está aqui Dizendo Por que eu não estou em casa Por que eu não estou Fazendo outra coisa Não Eu vim só para ver Fulano E fulano não está Eu vim só por causa De ciclano E ciclano não veio Não Eu estou sentindo graça Nessa palavra Eu vou continuar aqui Está na hora De você decidir Para que lado Você quer ir Eita Que eu estou sentindo graça Está na hora De você decidir Se você quer a multidão Ou quer a intimidade Com Jesus Oh Jefferson Mas se eu decidir Por Jesus Eu vou perder Amigo Perca amigo Eu vou sair do grupo Sai do grupo Mas eu vou atrás De Jesus Eu vou atravessar Eu vou para o outro lado Coloca a mão no seu coração Por favor Oh Oh Irmão Que glória Que eu estou sentindo Aqui esta noite Coloca a mão no seu coração E diga Deus Me ajude a não escolher Errado Me ajude a não escolher Errado Eu quero escolher Cristo Sempre É aquela canção Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus É todo dia É toda hora É todo instante Eu escolho Deus E ponto final Aleluia Aleluia Vai ter uma hora Que a gente precisa escolher Deixando A multidão Deus ministra muito forte É o meu coração Deixando a multidão Eu vou continuar aqui Mãe de Fran O que você precisa deixar Que chegou uma hora Na minha vida Que eu precisei escolher também Não tem Eu vou falar Não tem como ter intimidade Sem deixar algumas coisas Eu posso falar para você A terra sempre vai querer Te segurar Os teus amigos Sempre vão querer Te segurar A terra Vai sempre querer Te segurar Tá na hora De você olhar Eu vou falar De um jeito profético E vai pegar quem quer Mas tá na hora De você olhar Assim para a terra Ó, 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 ó Tchau É bom Mas não é para mim É bom Mas não vai trazer paz É bom Mas não vai trazer alegria Eu dou tchau Para você E estou indo com Jesus Para o outro lado E acabou Deixando a multidão Levaram Levaram consigo Só que eles Estavam Agora no barco E já estavam No meio Ou quase no meio Do mar Aí diz a Bíblia Ora Levantou-se Grande temporal De vento E as ondas Se arremessavam Contra o barco A modo Que já estava A encher-se Esse A modo De que estava A encher-se Significa que já tinha Muita água Dentro do barco Posso falar Um negócio Para você A mesma água Que te sustenta É a mesma Que pode te matar É A mesma água Que me mantém Vivo É a que pode Me afundar E eu morro Afogado É terrível Né O barquinho Já estava Quase enchendo Mas Eu vou trazer Uma informação Para você A Bíblia diz Que Jesus Estava Na popa Popa Do barco Barco tem dois Né Duas Duas Não dá Para ser pescador Mas quem entende De barco Não sabe Tem proa Popa Proa Frente Popa Trás Eu vou te fazer Uma pergunta Bem Bem lógica Assim E aí vai dar glória Quem pegar Se Jesus Te chamou Para ir para o outro lado Quem é que vai na frente Se ele te chamou Para ir para o outro lado Quem é que vai na frente E o que ele está fazendo Atrás Ninguém vai dar glória Agora Olha aqui para mim Eu estou sentindo Deus aqui Proa Popa A hora que Jesus Chama Eu imagino Que todo mundo Diz Senhor Vai A frente é tua Mas no decorrer Da caminhada O que aconteceu E eu não quero pregar No lado físico De Jesus Ai Estava cansado E dormiu Não, 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 não Eu vou trazer a palavra Do campo espiritual Vai pegar quem quer Ó Ele estava atrás Dormindo Só tem um negócio Eles estão em um mar Eu vou ler Melhor eu ler Melhor eu ler Ó que mar é esse Capítulo 1 de Marcos Pastor Gilson Versículo 16 Andando Jesus Junto ao mar da Galileia Viu Simão e André Seus irmãos Que lançavam a rede Ao mar Pois eram pescadores Jesus lhe disse Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de Homens Então eles deixando As redes O Seguiram Aqui pra mim Você consegue entender Que Jesus está levando eles Pra uma intimidade Pra o outro lado Só que ao mesmo tempo Jesus está fazendo eles Enfrentar O passado deles Luca, Luca Era onde pescavam Era onde lançavam a rede Era onde se divertiam E passavam a noite inteira Aí Jesus diz assim Passamos para o outro lado Tranquilo O outro lado Jesus sabe Mas Esse meio Eles estavam acostumados A pescar Ou seja Passado deles Vida passada Quando Jesus convida Jesus está à frente Eu vou falar O que Deus ministrou O meu coração Mas talvez Ao passar Pelo passado Da história A conversa com Jesus Já não Ficou tão interessante Talvez na memória Começaram as lembranças Pastor Gilson Ô Pedro Lembra que era aqui Que a gente pescava E Jesus está onde? Jesus está ficando Pra trás Quanto mais eu lembro Do meu passado Quanto mais eu quero Viver o meu passado Mais Jesus Adormece Na minha vida Posso falar uma verdade Pra você? Quer chegar do outro lado? Primeira coisa Jesus tem que estar Bem acordado Dentro do seu barco Eu vou falar Porque eu estou sentindo Graça aqui Quer chegar do outro lado Irmão? Jesus vai ter que estar Bem acordado Dentro do teu barco A questão é que Jesus chama Quem chamou? Quem chamou? Jesus Mas Jesus está onde? Atrás Dormiu Porque talvez a conversa Não ficou tão interessante Eles começaram a lembrar Do passado Da sua história Aqui a gente pescava Aqui a gente pegou Aquele peixe Aqui a gente não pegou nada Lembra? Lembra? E nessa Jesus vai ficando Pra trás Aqui a gente conhece Aqui a gente Ilumina Jesus Deixa com a gente Eu tenho uma palavra De Deus pra alguém Porque talvez Alguém está dizendo Jefferson Eu não consigo chegar Do outro lado Será que não é porque Jesus está dormindo Dentro da sua embarcação? Faz quanto tempo Que você não ora? Faz quanto tempo Que você não tira um dia Assim? Só um período Faz quanto tempo Que você não tira Por capricho Pra dizer Senhor Esse dia é teu Esse horário é teu Eu esqueço O passado da minha vida Eu não mando nada Eu não sei nada Pega frente Pega frente Jesus Vai na minha frente Jesus Faz quanto tempo Que você não fala Em língua estranha Quantas pessoas Batizadas no Espírito Santo E faz tempo Que não fala Em língua estranha Ah Jefferson Século XXI Ainda fala Fala irmão O Espírito Santo Ainda pega Ele ainda age Ele ainda trabalha Será que Jesus Não está dormindo Na história da sua vida? Posso falar pra você? Se você confiar No teu barco Irmão Você afunda Ah Jefferson Mas o meu barco Está bem preparado O meu barco É de madeira Maciça Rústica Sei lá Ei É de uma madeira Só Nem corte tem Isso aqui Não afunda Não afunda Se Jesus Estiver dormindo Nele Pode ter certeza Não vai ter milagre Agora a hora Que ele acordar A hora Que ele acordar Perceba Jesus dormindo Tem tempestade Porque Jesus Só fala Se está acordado Eu estou pregando No campo espiritual Não estou pregando No físico Alguém me entende Diga amém Se você está comprometido A chegar do outro lado Essa é a minha palavra Pra você essa noite Crie hábitos Bons De intimidade Com ele Conversa Pra que ele esteja Na proa Do seu barco Pra que ele não Durma na sua história E na sua vida Na sua embarcação Pra que o nome dele Venha a ser glorificado Esse negócio De orar só uma vez Na semana Não existe irmão Esse negócio De vir uma vez Só no mês Pra igreja Não existe Isso é Jesus Dormindo no barco Agora quando Jesus Está acordado A gente não quer mais Sair daqui Porque ele está acordado Dentro de mim Pra eu chegar do outro lado Ele precisa estar Acordado Olha lá Eu vou falar E vai dar glória Quem quiser A questão é que Jesus está dormindo Atrás Só que os discípulos Vão despertar ele E vão despertar Dizendo Senhor O Senhor Não se importa Que a gente pereça Se o autor Tivesse colocado Mais algumas coisas É porque Marcos Não era discípulo Eu já falei Bastante vezes Sobre isso aqui Marcos não era discípulo Marcos era filho Da Maria Aquela Maria Que Pedro Quando sai da prisão Que o anjo liberta Vai lá bater Na casa dela A irmã Maria Da oração Então Marcos Acompanhava Jesus De longe Porque eu imagino Irmão Se Marcos Estivesse dentro Desse barco E se Jesus Tivesse falado Mais alguma coisa Marcos iria escrever Parece que eu vejo Jesus olhando Dizendo Mas ué O que vocês querem Que eu faça Vocês me deixam dormir Não aproveita Um tempo comigo Irmão Quantos aqui Vamos ser bem sinceros Se a gente tivesse A oportunidade De voltar Aqui na do tempo E ter lá Uns 30 minutinhos Com Jesus Assim Alguém gostaria Irmão De ter E só com Jesus E como é que a pessoa Está com Jesus E deixa ela dormir Irmão Se a gente está Do lado de Jesus A gente ia perguntar E vou ter certeza Que a gente é bem curioso Como é que é o céu Pelo lado de dentro Fala para mim Qual é a cor da água Do rio da vida Não, pergunta qualquer coisa Mas fala com ele Como é que é os anjos De perto Como é que é as mansões Celestiais Fala um pouquinho mais Do céu para a gente Fala um pouquinho mais Do propósito para a gente A questão é que O mar da vida Chamou mais atenção Do que Jesus Dentro do barco Eu quero dizer um negócio Para você O mar não vai apagar Jesus dentro do teu barco Ele vai estar acordado O meu convite Para você Essa noite é Não deixa Jesus Dormir Dentro do seu barco Acorda ele Fala para aquele Empurra quem está do seu lado Assim não Fala assim Acorda Jesus aí Não, desse jeito Vai continuar dormindo Empurra ele Fala Acorda Jesus aí Isso Fala para ele Ora um pouquinho mais Fala para ele Ler mais um pouquinho a Bíblia Fala para ele Vem mais do que uma vez na semana Na igreja Fala para ele Está na hora de deixar Jesus acordado Porque Jesus acordado Lá vai ter milagre Vai ter cura Vai ter milagre Vai ter cura Vai ter porta aberta Aleluia Para a gente terminar E ele despertando Repreendeu o vento Teu barco Pode ser bonito Enfeitado Mas o único Que acalma o mar O mar não respeita A marca do teu barco O mar respeita A voz de quem está Dentro do barco Eu vou falar Eu vou falar isso aqui Porque eu senti graça Eu vou repetir O mar não respeita Quantos metros O teu barco tem O mar respeita Quem está Dentro dele E que disse Para você Vamos Para o outro lado Glória Ele despertou E disse ao mar Cala-te Aquieta-te Então o vento Se aquietou Vamos ser bem sinceros O mar O mar Teve que criar Ouvido O vento Teve que criar Ouvido Porque a hora Que Jesus disse Aquieta-te Vamos ser bem sinceros A gente imagina Só a gente Pastor Gilson Com o ouvido Com boca Com olho Mas naquela hora O vento e o mar Teve que ver E ouvir quem era E não tem essa Quando Jesus fala Está falado Irmão Aquieta-te Mar Aquieta-te Vento E começou a se aquietar E houve grande bonança E chegaram do outro lado Posso falar bem a verdade Para você E eu encerro aqui Tem tempestades Na nossa vida Que nós podemos evitar Vou traduzir tudo Para você Nem sempre É o diabo Porque Já disse um pregador Que o diabo É o É o É o endemoniadinho Assim mais Em depressão Que existe Ele fica lá no cantinho Dizendo Tudo é culpa minha Todo mundo joga A culpa em mim E a gente Às vezes tem essa Porque o inimigo Está se levantando Porque o diabo Está furioso E tem coisas Que não é o inimigo Irmão Tem coisas Que não é nem Deus Provando a sua fé Eu vou falar Vai pegar quem quer Tem prova Irmão É a gente mesmo Que procura E quer saber Uma das grandes provas Sabe por que Que muitos ventos Se levantam Porque a gente Deixa Jesus dormir No barco É pregador É Aí é por isso Que a gente tem É a gente que não vai pegar Mas eu vou falar É por isso que tem gente Uma que de vez em quando Vem Recebe Aí nunca mais vem Aí você percebe Que depois de quatro Cinco meses Ele volta É porque deixou Jesus dormir A tempestade levantou E ele precisa Acordar de novo Aí deixa Jesus dormir Aí quando a tempestade Se levanta Ele precisa acordar Aí ele é aquele crente Que vem no verão Depois só vem na Só que eu estou pregando Para uma igreja Que não vai deixar Jesus dormir Alguém pegou A gente vai falar Com ele Irmão Ele é todo dia Vai falar com ele Todo dia Orar todo dia Lê a Bíblia Todo dia Jesus no meu barco Não vai dormir Hoje é a versão Mas e as provas As provas podem vir Podem vir Mas não com Jesus Dormindo no meu barco Amém ou não? Amém Eu quero que você Fique de pé Por favor Para a gente orar Aleluia Aleluia Diga comigo Eu Vou chegar Do outro lado Só que para chegar Do outro lado É preciso Jesus Estar Acordado Acordado Eu estou sentindo Deus aqui Acordado Eu vou orar Mas eu quero fazer Uma oração Muito sincera Pelo propósito Da palavra Ô Jefferson Essa palavra Ela foi para mim E eu amo pregar Para quem é sincero Uma das virtudes De um Servo de Deus É a sinceridade Jefferson Essa palavra Ela foi para mim Eu preciso Deixar Jesus Acordado No meu barco Se essa palavra É para você Vem cá Na frente agora Porque eu quero Orar para você Vem cá Vem cá Eu vou orar Para você Aleluia Eu estou sentindo Deus aqui Ô Jefferson Eu preciso Falar com ele Todo dia Ô Jefferson Eu preciso Orar mais Do que eu estou orando Ô Jefferson Eu preciso ler Mais a Bíblia Do que eu estou lendo Ô Jefferson Tem tempestade Que eu posso evitar Eu preciso Deixar Jesus Acordado No meu barco Corra aqui Na frente agora Aleluia 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 Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Eu estou esperando Você vir O vento Passa Meu barco Mestre Será que não vê Será que eu vou perecer Alguém está sentindo ele aqui Sinto Sinto Na pele Aleluia 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 Eu chego Aquele que não está me vendo Aleluia Aleluia Será que você pode levantar a mão e declarar Será que você pode levantar a mão e declarar Eu sei que não estou só Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Por quê? Só porque Só porque estás comigo Eu posso Eu posso clamar Aleluia Aleluia Mestre Quem te convidou Quem te convidou é maior do que o mar É maior do que o barco É maior do que Eita Eita Só que tem um negócio Ele quer relacionamento Vou melhorar Você vai chegar lá Só que ele quer relacionamento Ele quer conversa Ele não quer dormir no barco da sua história Ele quer ter momento de intimidade Sabe aquele negócio de acordar de madrugada e chorar na presença dele? Ele quer isso Sabe aquele negócio de acordar mais cedo e falar com ele? Ele quer isso Sabe aquele negócio de antes de dormir e falar com ele? Ele quer relacionamento Coloca a mão no seu coração e diga Jesus não vai dormir no meu barco Não, não, não Alguém está pegando isso aqui Diga Jesus não vai dormir no meu barco Senhor eu oro pelos teus filhos agora E eu quero determinar Eita, eita Que a partir de hoje as coisas serão diferentes Jesus não vai dormir no barco dele Na história dele Na vida dele Haverá milagre dentro desse barco Repreende toda tempestade Repreende todo furacão Repreende todo retalho e represália Eu quero determinar a bonança sobre esta casa A cura para esta enfermidade O milagre para esta vida O milagre para aquela família A partir de hoje Jesus vai estar acordado A partir de hoje vai ter conversa todo dia Vai ter diálogo todo dia Eu determino sobre a sua vida Em nome de Jesus Quem crê adora Quem crê adora Quem crê adora Jesus Aleluia Aleluia Só porque estás comigo Quem pode adorar Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou mal cargar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé para descansar Nas ondas de um calmo mar Nas ondas de um calmo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Posso clamar Aleluia Eu acredito que eu não vou mal cargar Aleluia Quem estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé para descansar Eita glória Nas ondas de um calmo mar Eita glória Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Prepara para voltar Eu quero que você diga Para pelo menos umas quatro, cinco pessoas Diga assim para ele e para ela Não deixa Jesus dormir no teu barco Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, quem é esse? Quem é esse? Eita, quem? Quem é esse? Eita, eita Fala dando glória Fala adorando Jesus não vai dormir no teu barco Quem é esse? Quem é que é, Guga? Jesus Esse nome toda língua confessará Jesus Céus e terra se possam para te ajudar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se calma Ouvindo a voz Posso clamar Eu abençoar Eu abençoar Eu não vou mal pragar Sabe o que estás comigo Eu posso clamar Já tenho luta pra descansar Já tenho luta pra descansar Nas sombras de um bravo mar Sim, eu posso contar Eu abençoar 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 Se eu posso clamar, mestre vem me ajudar Aleluia! Aplauda o Senhor por esta palavra Oh, aleluia Oh glória, coisa boa do céu, irmão, guarda a palavra em teu coração A Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul se prepara para os seus 80 anos Uma história escrita pelas mãos de Deus e marcada pela fé de homens e mulheres Que acreditam em seu chamado para servir ao Senhor Jesus Cristo e ensinar o caminho da salvação Meus irmãos, é tempo de comemoração Pois estamos chegando aos 80 anos da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul 80 anos, jubileu de carvalho, da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul ÉIP7 A Assembleia de Deus A Assembleia de Deus